Abertura 16 metros Tamo aí Fazendo mais um registrinho Dá uma força No canal do neguinho Sempre vou estar registrando Esse belo junino Pra vocês Aí família USM Boa sorte hoje no resgate Vamos ver o que vai dar Beleza Deus acompanhe nós tudo Tamo junto Aí Frid, Dudu Rafael, RPP É nóis, tamo junto Aí Renatinho Profissão resgate Renatinho Renatinho da bolão 16 metros Turma, tamo aí Show de bola Aí rapaziada Show Aí galera Tamo aí 16 metros 16 metros Vamos no resgate Vamos Só voltamos a arrumar mais alguém Pra ir com nós Eu não sei andar rapaz Na esteja de terra não É nóis, tamo aí Tamo aí Show de bola aí galera É nóis Tá bom É nóis Deixa eu te dar Só gostar 16 metros aí Modelado Tamo aí Agradeço a turma que me convidou Para filmar mais um balãozinho Que é o neninho Para filmar mais um balãozinho Que é o neninho Dizem o neninho Dizem o neninho Dizem o neninho Dizem o neninho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos pegar uma brisinha aí, mas tá no outro. Tamo aí, aí, ó. Caralho, mano. É, mano, e dessa vez ninguém tem culpa. Não, é, não tem culpa não, cara. Ou todo mundo segurava a bandeira, eu ponho pra baixo dela, mano. Não tinha opção, mano. É muito vergonha, a bandeira. Olha o tanto de gente que tem. Ah, a bandeira que eu pego. O vento que tava ali, onde a gente tava ali. O vento que tava ali, onde a gente tava, é o mesmo. O grau, olha o vento que tá aqui. E aí, a bandeira é muito ruim. Aí deu pra tirar a porta, entendeu, não? Deu pra tirar a porta. Não, 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 não. Mano, não é corrente de vento ali, por favor. Ele não vai fazer, ó. Battery level is low. No, the aircraft will go to the home point in 10 seconds.